E falando em empresas ainda, gente, a gente fala agora que empresários e consumidores retomaram o cenário de crescimento em 2022. Sobre esse assunto, o repórter Gerson Vassoff, ele falou aí com algum empresário, com um empresário inclusive, que resolveu investir aqui no nosso estado. Ele preparou uma reportagem pra gente falando a respeito dessas empresas instaladas aqui em Mato Grosso do Sul. Já são mais de 300 mil empresas ativas em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Junta Comercial do Estado. Nesse total, não estão incluídas filiais e microempresas individuais. Só nos últimos três meses, 4.700 empresas entraram em atividade no estado. Além da criação de empresas regionais, o estado também tem sido atrativo para empreendimentos já consolidados em outros estados. Um exemplo é essa indústria do ramo de confecção, que veio de Santa Catarina há 13 anos. Aqui são mais de 300 postos de trabalho. No primeiro ano da pandemia, a empresa chegou a fechar outra filial que ficava no Paraguai. E aqui no estado foram desligados pelo menos 200 funcionários da linha de produção. Mas agora, de acordo com o gerente Israel de Azevedo, o momento é de retomada. A gente teve um mês de janeiro muito parecido com aquilo que a gente teve em 2019, 2018. Então isso já traz uma expectativa muito boa. O mês de fevereiro está sendo bem razoável. O mercado está aceitando o nosso produto, todo mundo está voltando a comprar. E a expectativa para os próximos meses, principalmente para o primeiro semestre, é bem coerente, boa. Ainda segundo o gerente, a dificuldade tem sido recontratar os profissionais que haviam sido demitidos, pois muitos já conseguiram se encaixar em outras atividades no mercado de trabalho. A saída foi investir no treinamento para garantir funcionários qualificados. Contratar pessoas de um perfil, jovens, que tenham mais tempo de trabalho, que possam ter mais tempo de trabalho na empresa, a gente contratou elas e começamos a iniciar um treinamento, de provavelmente uns três meses de treinamento, para poder elas ser efetivadas. E está dando super certo. Atravessar a pandemia não foi uma tarefa fácil para empresários e funcionários. Mas para a analista técnica do SEBRAE em Mato Grosso do Sul, Vanessa Schmidt, o cenário em 2022 está positivo. A gente vê um empresário que veio de um cenário de, muitos deles, de captação de empréstimos, para conseguirem se manter no mercado. E agora, de forma gradual e ainda lenta, a gente começa a ver um leve aumento nas vendas. Então, é um consumidor que começa a ficar um pouco mais disponível para consumir, que está começando a voltar a utilizar o cartão de crédito, a compra parcelada, diante de um cenário de um pouco mais de estabilidade. Mas a gente ainda percebe que o empresário está em um aumento de preços muito altos. Muitos deles estão ainda absorvendo esse aumento de custos para não repassar esse aumento de preços todo para o consumidor. Então, o empresário começa a ter uma expectativa um pouco mais positiva, mas ainda em um cenário de retomada.